Ok, só me apresentar rapidamente. Primeiro, elogiar a apresentação excelente do Felipe. Acho que o André é perfeito, foi quase perfeito também, de trazer a visão de mercado. Muito importante, eu vou pegar um gancho já, já, André, nessa tua fala que você falou, de ter um mercado secundário para aquilo que... Na verdade, eu vou pegar apoio na fala de todo mundo. Só para me apresentar, eu sou Angelina, eu se estabelei muitos anos no setor elétrico, antes de vir trabalhar no BNDES, inclusive participei do projeto de Itaipu, então conheço isso por dentro, assim como o colega lá falou. Ou seja, o Estado funcionar como arranque, e evidentemente um Estado que tem um banco de desenvolvimento, como o nosso Estado brasileiro, pode muito mais, não foi à toa que o Obama mencionou. Muita gente não entendeu que ele não tinha um banco de desenvolvimento. Nos últimos anos, os Estados Unidos gostariam de ter feito algumas linhas de trem de alta velocidade. Nenhuma saiu do papel nos oito anos do Obama, e olha que ele tentou, evidentemente. que, como não tem um banco de desenvolvimento, ele precisava de orçamento fiscal. E precisava aprovar esse orçamento no Congresso, onde ele não tinha maioria. Isso explica boa parte. Faltou juros baixos lá? Faltou capital? Faltou taxas de longo prazo baixíssimas, inclusive nesse período? Não. O que é que faltou? Faltou atratividade para o capital privado entrar, e faltou mecanismos dele conseguir recursos públicos para conseguir fazer. Então, hoje a gente tem a China rasgada por 15 a 16 linhas de trem de alta velocidade, modernizada, e Estados Unidos ainda com o velho Antraque, andando a no máximo 100 por hora. E com vontade de fazer uma primeira linha, eu pude até falar com o pessoal que está conduzindo o projeto lá na Califórnia, eles estão tentando fazer uma linha, agora deve sair sim, de São Francisco a São José, que talvez em um determinado momento vai ser estendido até Los Angeles. Mas são verbas, evidentemente, do governo federal, somadas com verbas do governo da Califórnia, e a companhia vai ser uma companhia estatal, quem vai conduzir o processo é uma empresa privada. Então, estão tentando sair do papel, acredito que vai, precisa realmente, eu, pessoalmente, já andei estradas de seis pistas de ida, seis pistas de volta, ligando São Francisco a São José, engarrafadas em vários horários. Ou seja, a atratividade está clara e o capital privado não entra. Por quê? Eu acho que a gente tem que ir em alguns princípios, de entender a lógica da infraestrutura, como que a China cresceu com infraestrutura, e os grandes motores da China, a gente sabe, ao longo desses anos, do milagre de crescimento a taxas de dois dígitos anuais, foi infraestrutura, o gráfico do Felipe está lá mostrando a diferença da China, e, evidentemente, ser a fábrica do mundo, principalmente começando por produtos de valores unitários pequenos, e exportando para o mundo todo. Esses foram os dois grandes motores da China, e, evidentemente, atraindo capitais de fora e capacidade de fora para fazer isso, se abrindo dentro da filosofia que o Nelson comentou, que o importante é que os gatos caçam os ratos, eu não quero saber a cor deles, se é vermelho ou se é azul. Mas, então, a ideia, só quero retornar agora à ideia do André, porque essa coisa que aconteceu, e o Nelson falou muito bem, quer dizer, onde foram parar esses 500 bilhões? Ele falou, olha, 200 bilhões foram para a infraestrutura, talvez até mais um pouco. E por que esses investimentos na infraestrutura aconteceram muito bem no setor elétrico? E eu trabalhei no setor elétrico. Porque o setor elétrico era organizado durante muitos anos. Vários governos tentaram bagunçar e conseguiram aos poucos. Mas ele ainda manteve, está certo? Ao longo, quer dizer, da sua capacidade de formular, de ter um planejamento, porque precisa, é um setor capital intensivo, você pensar em um projeto estruturante, como as usinas do Rio Madeira ou Belo Monte, você tem que pensar no mínimo 10 anos antes, para que a coisa daqui a 10 anos comece a motorizar a primeira máquina. Agora, ele tem uma característica. Depois que você começa a entrar em operação, e isso, vários ativos de infraestrutura, tem a característica, o Felipe falou muito bem, aliás, tem o gráfico do Felipe que mostra os três estágios, e isso precisa ser explorado. A gente não precisa, a gente sabe que, para a arrancada inicial, onde os riscos são muito grandes de toda a ordem, riscos socioambientais, riscos de natureza geológica, etc., para fazer um projeto, e o desconhecimento que tem com relação, realmente, à atratividade dele, a chamada do capital privado é muito difícil. E a gente não vai ter, viu, Nelson, só sei o que é o problema, a gente não vai ter mais, quer dizer, o Tesouro aportando esse modelo, ele funcionou e ele deu algumas arrancadas, independente de outros problemas que tenham advindo aí, de corrupção, etc., mas, assim, esse modelo é um modelo que precisa evoluir. Como é que ele evolui? Ele evolui na medida que você faz uma construção em que a arrancada fica por conta do governo, e por conta de você ter taxas de juros de longo prazo palatáveis, mas você já tem um processo construído na originação do projeto, coisa que não aconteceu em Itaipu, não aconteceu em outros projetos lá atrás, na petroquímica, que acabou acontecendo a privatização, mas você vê que a privatização ocorreu quando a coisa estava madura. Então, assim, é você fazer uma construção, tipo opções reais, em que você já tem a previsão, ao longo de janelas de tempo lá na frente, de emissão de títulos no mercado secundário, e a passagem, a reciclagem desses recursos que o banco mobiliza para poder alavancar os projetos, para poder fazer outros, porque o trabalho é imenso. Então, assim, você pega a criança jovem, está certo? Pega a criança recém-nascida, então você trata ela, quando chega, quando ela começa a andar, você passa adiante, ela já vai para a escola, a escola é você começar a passar para o mercado. O mercado de capitais, ele vai entrar, e eu vou te dizer que em projetos, você precisa de um bom planejamento, você precisa ter um planejamento integrado, estruturante, e que saiba definir prioridades, porque os recursos são escassos. Evidentemente que essas prioridades têm a função da leitura que vai haver das necessidades da sociedade, do mercado. Mas isso bem feito, bem construído, com equipes competentes, você naturalmente vai gerar bons projetos, esses projetos, na arrancada, têm o financiamento do Estado, e como não temos mais recursos infinitos, não poderíamos ter do Tesouro, ele é passado adiante à medida que a atratividade dele fique clara para o mercado. E isso pode ser em duas etapas. A gente sabe que quando a usina, por exemplo, só para citar o exemplo do setor elétrico, quando ela entra em produção, ela é outra história. Ou seja, você já passou, e principalmente depois de alguns anos, em que ela já pagou os investimentos totalmente, ela é puro fluxo de caixa, uma geradora de caixa incrível. Então todo mundo vai querer. Não vai faltar passagem possível, você recicla esse dinheiro mais rápido, não precisa ficar até o final, e você volta e reinveste em projetos de infraestrutura onde você depende do Estado, e como eu disse, um Estado com um banco de desenvolvimento pode muito mais, para poder alavancar a quantidade imensa. Os nossos déficits são muito claros em logística e saneamento, mas não apenas. A gente se bobear daqui a pouco, parou de investir, vai ter problema de energia já. Qual é o novo grande projeto estruturante de energia que tem? Estamos aí em cima de eólica, etc. Ou seja, essa visão de investimento, a visão de longo prazo, o planejamento com o horizonte, eu acho que é uma função do Estado, é uma função que o banco pode e deve se engajar. E acho que esse modelo de passagem progressiva e programada, já estudada para você passar, já na arrancada você vai ter janelas de opções em que você vai emitir títulos e esses títulos seriam reciclados no mercado. Porque aí, eu acho que você não teria, sabe, André, essa dificuldade que você teve de ir lá no Leblon e tomar chão-chope com o pessoal e fazer um relacional e tal, você aí, quando for, se você for lá para vender um título que vai ser lançado de algum projeto que já está numa fase mais madura, que saiu dessa fase, que arrancou, você vai ter dificuldade, o teu booking vai ser muito maior do que você vai ter para oferecer. Era isso. Obrigado. Hélio Silveira, aposentado do BNDES. Brilhantes palestras e brilhantes perguntas palestras também. Espetaculares. Então, tomou o tempo, eu tenho que fazer agora bem curtinho. Seguinte, Felipe, você, numa palestra que esteve aqui no BNDES, você falou uma coisa que me chamou muita atenção, que é aquela virada da economia em 2013 e 2014 foi o grande endividamento das empresas que não era perceptível e a queda do retorno delas. Medida para a Roy. Isso mudou. Agora, eu só estou completando porque ontem eu vi um artigo no Valor Econômico, do Martin Wolf, ele preocupadíssimo com o endividamento do mundo e essas políticas de começar a subir os juros. Ele diz que o endividamento do mundo hoje, das empresas privadas, está em torno de 220% do PIB mundial. Sendo assim, essa palestra do financiamento de infraestrutura, se existir, esquece o setor privado. Esquece o setor privado. E toda vez que foi necessário fazer, para você pensar em termos macro, que nesse ano, de retomar a economia, isso foi feito com o New Deal em 1929, foi Estado. E, depois de toda a destruição da Europa, foi Plano Marshall, também recurso do Estado. Voltando aqui no Brasil, primeiro e segundo PND, não foi financiamento privado, foi governo. Aí você fala assim, Ah, não, mas teve uma parte de financiamento externo. Sabe por que tinha o financiamento externo naquela época? Teoria da bicicleta. Foi o choque do petróleo, que a conta petróleo subiu para 6 bilhões de dólares naquela época. Era muita coisa dentro do balanço de pagamento. Então, você tinha que fazer, pegar projeto em tudo quanto era parte do mundo, porque o petrodólar não ia financiar consumo de petróleo. Você tinha que inventar investimento. E o Brasil inventou muito bem. Ele fez o primeiro e o segundo PND de forma espetacular. Volto à pergunta. Onde o setor privado vai financiar infraestrutura nessas condições? E aí eu quero só reforçar. É grave esse endividamento de 220% do PIB mundial? Geralmente, eu gosto de fazer pergunta mesmo. Vai ser um comentário, André, porque eu não vou conseguir. Sua hipótese do salário mínimo? Eu vou ter que discutir. Eu não vou aguentar. É claro que é interessante, provocativa, mas eu tenho algumas discordâncias. Primeiro que, ali nos anos 1950, o teográfico está assim. Então, ele sobe no piquinho do agosto, onde o Vargas se suicida. Mas a verdade é que se usava muito pouco salário mínimo nessa época como referência. Salário mínimo era para muito pouca gente. Então, não creio que essa tese seja assim tão... Eu vou te propor uma outra tese. Toda vez, e agora eu vou falar de um outro ponto que você não colocou ali no gráfico, suicídio do Vargas, golpe de 1964, impeachment do Collor e Dilma. Os quatro ocorreram com dois discursos muito interessantes. Um, o discurso da carestia, da subida da inflação. E o segundo, o discurso da corrupção. Eu digo discurso, porque a corrupção sempre existe, mas o discurso forte contra a corrupção, forte nesses quatro períodos. Então, uma coisa para você dar uma refletida, eu acho que é mais por aí que derruba o presidente. Eu acho que tem a tese do André Singer, que é muito boa e tem tudo a ver com a sua palestra, que é a de que grandes mudanças, grandes rupturas necessitam ser pactuadas. Essa é a tese central dele. Então, veio o Fernando Henrique, quis acabar com a inflação, pactuou 21% de juros real, na média. Aí veio o Lula e quis mudar a distribuição de renda. Pactuou o tripé, agradou o mercado, fez o superávit. A Dilma não teria pactuado. E por isso, até por um estilo próprio, e por isso teria sido derrubada. Acho essa tese bem interessante. Então, fica para o comentário. Para o Felipe, eu queria juntar com o Nelson, e, na verdade, agora sim uma pergunta, que eu queria entender. Você mencionou, até é uma coisa que surpreende, porque o Felipe tem um ponto muito bom, que é o seguinte. O resto do mundo, que tem marco regulatório bonitinho, e juros no chão, também não faz infraestrutura. O que está errado? Infraestrutura é quando eu digo Greenfield. Esse é o cerne do argumento do Felipe. E aí você está dizendo assim, não, aqui até rolou bastante coisa de PPP, mais do que até, de repente, o mundo. Tem que entender isso. Por que aqui rolou? Acho que isso é um ponto interessante de pesquisa. Segundo, eu queria fazer a pergunta, por que a gente avançou tanto no setor elétrico e não avançou no setor de logística? Lembrando que essa questão dos bons projetos, isso tem um papo comum mundial. Todo mundo diz que tem a questão dos poucos projetos bons. Então, acho que a gente tem que, essa agenda, botar uma lupa agora e entender por que a energia andou e por que a logística não andou. E a gente tentar fazer uma reflexão sobre isso. Acho importante para a gente avançar nessa agenda.